Bom pessoal estou aqui dentro da servida por Telephone Maps Hoje vim mostrar mais um sistema para vocês É assim Muitos podem estar a perguntar se isto é um mapa Mas não isto estou fora do mapa por causa de Não mostrar o outro mapa edition que está fora Aqui depois pode ser inovidados Já agora o sistema de tendas Que é por exemplo pessoal Vocês podem comprar uma tenda numa 24x7 Eu já comprei a tenda Por 2 capas 15 capas Depois vem para o meio do monto Ou para onde é que vocês quiserem E podem fazer Barra montar tenda Vocês cliquem Vai aparecer um ícone Um 3D como estão a ver Escrito tenda Depois podem entrar lá no interior Como podem ver É um interior pequeninho Não sei lá a grande coisa É mesmo para o interior de uma tenda Pequeninho mesmo E é este pessoal Que eu queria vos mostrar E estejam atentos A as novidades do servidor E lá no fórum Tchau 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 Tchau